E agora o número que saiu, o último prêmio nosso, 160, 160, 160, letra A, Tafarel, Anderson, 160, então volto esse número, e graças a Deus que não é o meu. A festa é quem está oferecendo os brindes, agradecer nosso coordenador Luiz, quero agradecer aqui Tafarel e Pathy, que hoje foram fundamentais para que a gente organizasse essa festa. Meu colega, pinta de trabalho, pinta, sexta-feira, se você quiser, pode passar na Opção Modas, ali na Praça da Feira, e nós vamos estar lá para lhe receber. R$6,00 de vale-compra, ok, último, não, tem o do Professor Luiz, né, vamos lá, opa, já entregou? Não, não, o Jantz foi o último, ok Lu? Gente aí, você ou ando, um litro de uísque, vamos lá, agora o litro de uísque vai para o número... Tá vendo o Panda? Valeu a pena, vim Panda! Leneador, obrigado, continue nos apoiando, a gente precisa do seu apoio. E o último da agora da noite, a luta continua, né, vamos lá, o vale-compra na loja mais top da cidade, a loja que pede você, opção moda, sexta-feira, a partir das 2 horas, a inauguração... R$60,00, R$156,00, 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 tem alguém? Gente, eu tô querendo ver vestir vocês, bem linda, né, mas são modas. R$100,00 de bola, R$100,00, tem R$100,00? Ah, olha aí, ó, encontramos alguém, vá na nossa loja, certo? R$100,00, é o vale-compra. Queremos agradecer e dizer que sexta-feira é a inauguração da Opção Modas, esperamos vocês a partir das 8 horas. Beijo no coração e vamos puxar a festa que o A, tem muito pra fazer. Bom, se levantar aqui, eu e eu marco pra gente, isso aí é que entre 6h30 e 6h40, onde está? Já são 7h30, então, faça a volta. Graças a Deus, ele não tá com nada mais, não, né? Perdeu, ele tá com nada, mas ele não... Perdeu, ele não tá com nada mais, não, tinha a hora, não, né? Mas cuida favor pra gente, eu mesmo certeza. Veja, meu amor, na hora! Obrigado.